E o Luciano Hulk está bastante preocupado Ele tá desesperado, ele tá em pânico É verdade, pé de pano Isso acontece porque Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News Que diz o seguinte No desespero, Hulk copia Fábio Porchat e gera mal-estar Mas o que é isso, moleque? Iniciativa de Hulk gerou críticas de internautas Aí podemos ver aqui a foto dos dois aí, né? Supostamente o Luciano Hulk tá tendo que apelar E ter que copiar o Fábio Porchat Olha a decadência em Luciano Hulk Aí fala mais aqui na reportagem A baixa audiência do Domingão do Hulk Levou o apresentador Luciano Hulk a usar suas redes sociais Com quase 20 milhões de seguidores Para pedir a colaboração do público Para um novo quadro do programa Tantos seguidores e ninguém assiste isso aí? O choro é livre, não dá pra gente reclamar É isso que tem É verdade, pé de pano Estranho isso aí, né? Mas aí diz mais aqui embaixo Fala que Em uma publicação na segunda-feira, dia 18 O comunicador pediu que pessoas enviem suas histórias inacreditáveis Acontece que internautas apontaram que a premissa do quadro É muito similar ao Que História é Essa do Porchat? Programa de Fábio Porchat Exibido na GNT Também fala aqui que Recentemente, aliás, o próprio Porchat Já havia feito o mesmo pedido nas suas redes sociais Que pessoas comuns enviassem suas histórias para ele Foi uma questão de tempo Até chover críticas na web Ao marido de Angélica O humorista Paulo Vieira Que já trabalhou com o Porchat Foi um dos primeiros a se manifestar Sem escrever nada Vieira apenas postou uma imagem de Porchat Com um semblante aparentemente consternado Ele só postou esta imagem aqui Onde o Porchat está aparentemente assim olhando O que está acontecendo aí, né? É bastante esquisito isso aí Aí também fala aqui embaixo Um outro internauta ironizou Pergunta para o Porchat Se ele tem um programa assim Conhece, não? De acordo com a colunista Carla Bittencourt Do Metrópolis A iniciativa do Hulk Também gerou um mal estar nos bastidores da Globo Então, pessoal Podemos ver aí Que o Hulk Aparentemente Pode estar copiando o Porchat Pelo menos é o que diz os internautas Isso por si só Gerou aí um rebuliço nas redes sociais E também em vários portais de notícia E uma das pessoas que se manifestou Foi o Maurício Meirelles Que causou e diz que Fábio Porchat e Luciano Huck Copiaram a sua ideia Enfim, né? Um fala que copiou o outro Depois o outro fala que Eles que copiaram ele Então está uma confusão total Como diz aqui também na Metrópolis Maurício Meirelles diz que A ideia copiada por Luciano Huck É dele Mas enfim, né? Como diz aqui no site Pleno News No desespero O Hulk copia Fábio Porchat E gera um mal estar Quem diria, hein? Que decadência Eu não gosto de assistir nem o Fábio Porchat E nem o Luciano Huck E você, Pé de Pano? Não assisto nada Os dois são muito ruim Pensa a cópia Isso, 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 isso Tá certo, Pé de Pano Você é um cavalo muito inteligente Eu penso igual Mas e você que assiste o vídeo Qual a sua opinião Sobre esse desespero do Luciano Huck? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Muito obrigado E até a próxima Que bom E até a próxima